Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família crochê e um pouco de tudo, Selimilky. Gente, olha o nosso tempinho como está hoje, ó, chovendo, chovendo. Que delícia, gente, de chuva, ó. Hoje, segunda-feira, lavando roupa, ali, ó, nem vou mostrar lá, porque já mostrei esses dias, tudo bagunçadinho ali, arranquei os tapetinhos no meio da casa pra tá limpando a casa e a roupa tá lá batendo, ó. Tá as duas máquinas trabalhando ali, aqui tá tudo bagunçado, muita bagunça. Aqui terminei o vlog ontem, né, domingo à noite, tá aqui ainda do mesmo jeito, que depois eu vou arrumar, embalar, né, algumas encomendas aqui, algumas pronta entrega que eu vendi, encomenda ali. Hoje tem o sorteio também da rifa, né, que hoje é dia, hoje é segunda-feira, nossa live, tá? Então, aquele ali, os prêmios da rifa, que já foi todas vendidas, graças a Deus. Vou tá fazendo o sorteio hoje à noite, até o dia de você ver esse vídeo, com certeza já foi o sorteio, com certeza não, toda absoluta certeza. E a gente já vai tá sabendo quem foi o ganhador ou a ganhadora da rifa. Então, vou tá embalando hoje à noite, depois da rifa, depois da live, pra mandar pra ganhadora amanhã, ou ganhador. E isso aqui também vai amanhã pro correio, algumas coisas que é do correio, algumas coisas daqui da região mesmo. E minha sala tá assim, toda bagunçada, cozinha nem se conta, nem se fala, muita bagunça mesmo. Segunda-feira, gente, segundou, é assim mesmo aqui em casa, depois a gente deixa tudo arrumadinho. Aqui o quarto, já limpei o meu quarto, ó, já faxinei lá, aquele quarto lá, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó lá, olha, olha aí, cadê eu aqui no espelho? Vou mostrar aqui pra vocês, eu, ó, eu lá no espelho. Aqui, ó, tudo limpinho já. Pois tem que guardar aquela coxa, que hoje que eu coloquei ela dentro da sacola, aí eu vou pegar outra sacola agora, pra poder pôr do outro lado pra tampar ela, pra guardar. Tá tudo limpinho, e aqui tá assim, ó, já limpei aqui, olha aqui. E o telefone tocando e a gente vai parar aqui pra ir lá atender. Prontinho, voltei aqui, olha aqui, eu tiro tudo, gente, limpo tudo embaixo das coisas, tudo. Depois eu levo tudo pra lá, e aí limpo essa parte aqui, ó. Lá tá todas as minhas plantas entregues bem embaladinha ali, pra não entrar poeira. A gente deixa tudo assim bem arrumadinho. E preciso dar uma arrumadinha nessa prateleira também, depois. Mas tá assim, gente, vai, a vida é assim. A gente vai arrumando, vai bagunçando, vai arrumando, vai bagunçando. Banheirinho também é só dar uma geralzinha nele. E a vida é assim, você limpa, suja, limpa, suja. Não sei quando que nós vamos limpar e deixar limpo, né, porque não existe isso. Então, todo dia, todo dia tem coisa pra fazer. Toda segunda a mesma coisa. Só que essa segunda não é igual a outra da semana passada. Por quê? Porque hoje tá chovendo. Olha lá. Vocês estão chovendo. E vamos agitar, então. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, hoje aqui, pra mim, é terça-feira. E olha como que tá a minha mesa. Tava mostrando ali umas coisas ali pra uma cliente. Aqui tem alguma encomenda pra embalar ainda. Algumas coisas pra guardar, pra gravar vídeo ainda. Ali tudo pra guardar, gente. Como é que tem que gravar o vídeo ainda? Pensa na correria que foi ontem? Que foi segunda, né? Live. Aqui, gente, tá a minha... Quem ganhou a rifa aqui, deixa eu mostrar, foi a Wanda, tá? Número, ó, 65. Ela era três cadore, uma caixinha organizadora e um porta-batom. Daí, ela... Como ela não faz crochê, ela escolheu um tapete que eu mandei foto pra ela, tá? Equivalente ao valor do barbante. Daí, ela escolheu. Eu vou estar mandando pra ela. Aí, vi com ela se ela quer mais alguma coisa pra me mandar, né? Se ela quer comprar mais alguma coisa. Ela é uma cliente minha. Ela é de Rio Claro. Faz muito tempo que ela compra as coisas minhas. E, gente, ó, deixa eu mostrar aqui por cima. Já limpei minha cozinha. Já lavei uma pelucinha. E essa mesa tá assim. Esse negócio aqui, gente, ó, eu guardei ele aqui. Acho tão bonitinho esse aqui, ó. Tem esse um grandão que eu guardei. Sei lá se eu vou fazer alguma coisa com ele. Deixa eu mostrar nosso dia aqui pra vocês. Ó, as roupinhas tá tudo aqui no varal que eu lavei ontem. cheio de tapetes, pano, um monte de coisa aqui, ó. E aqui, o nosso dia. Tá sim, ainda tem umas coisas ali pra catar, né? Que foi limpado o quintal. Mas não pegou ontem. Choveu quase. Choveu ontem de manhã. E acho que não lembro se choveu à noite. E hoje já choveu também, gente. Já choviscou hoje. Eu ia recolher as roupas agora, mas tá tudo molhado ainda. Eu vou deixar pra ver o que que tá seca pra recolher mais tarde. E aí, as que não tiver, daí a gente estende em outros lugares. Então, aqui fora tá ok. Agora, eu queria mostrar algo aqui pra vocês. Gente, eu vou fascinar o meu quarto. Só que aí, eu vou fazer um vídeo separado do vlog da semana, tá? O que que eu fiz aqui, ó? Então, a sacola de pano aqui. Não sei pra que que eu trouxe, porque se eu já escolhi uns panos que eu vou usar uns panos ali que eu vou estar usando. Oi, gente. Então, aqui tá o vlog da semana, né? Eu já limpei tudo. Fiz o vídeo separado. Com certeza, vocês já vão ter visto aí no canal. Organizei tudo, tudo, tudo. Quem não viu o vídeo de organização, volta lá e você vai ver, porque vai tá antes desse vlog aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos, me acompanha aí. Continuo com o vlog da semana aí com vocês. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Como que tá aí a quarta-feira de vocês? A minha tá assim, ó. Já terminei de lavar a loucinha, já dei uma arrumadinha na casa, passei um paninho no chão e estamos assim. Aqui tá uma baguncinha, mas não vou mostrar minha mesa agora ali, porque tem umas coisas que eu tô fazendo, que vocês vão ver depois. E tô assim, gente, ó. Vou recolher as roupas do varal agora, porque ontem chuviscou o dia inteiro, né? Quase. Aí eu nem mexi com roupa. Mas agora eu vou tá recolhendo aqui, ó. Recolhendo todinha minha roupa do varal, que acho que agora tá tudo seca. E vou trabalhar um pouco. Vamos crochetar, né? Depois eu volto aí com vocês. Gente, olha aqui a chuvinha. Ó, foi só o tempo, gente, de eu recolher as roupas do varal, que começou a chover. Ficou acho que três pecinhas só. Um pouquinho molhada, mas coloquei ali no varalzinho ali na lavanderia. Olha a chuvinha, que delícia, gente. Agora que eu terminei, né? Vamos fazer o crochêzinho. Ok, gente? Vamos fazer um crochêzinho. Que benção. Graças a Deus. Olha que linda, minhas... Tô com uma rosa do deserto ali, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar daqui. Ela tá... Deixa eu puxar a câmera assim, ó. Tá com um botãozinho ali, ó. Ó, que belezinha, gente. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Botãozinho. Olha aqui, pessoal. Preparei uma manguinha pra poder tá comendo, chupando, não sei. Ó, a gente come, né? Porque corta ali, ó. Coloquei um salzinho aqui. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o pé, como que tá de manga e de jabuticaba. A cacauzinha comendo manga, gente, ama uma manga. Gente, olha o temporal que tá lá daquele lado, lá. Lá pra aqueles lados. Acho que é... Olambra. Vou lá mostrar pra vocês. E ó o mato, gente. O mato crescendo, crescendo, crescendo. Caiu bastante manga por causa da chuva. Mas deixa eu mostrar. Esse lado aqui não tem muita manga, não, ó. Vou mostrar do outro lado. Olha que esse lado aqui tem bastante manga, ó. Tem uma manga amadura ali. Preciso pegar. Olha lá, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Bem lá no meio, ó. Ó. Então, preciso pegar ela. Tem bastante manga aqui, ó. Aí vou mostrar o pé de jabuticaba. Olha aqui, gente, o pézinho de jabuticaba. Ó, com a jabuticabinha. Aqui, ó. Aqui. Várias jabuticabinha. Aí tem um pé de acerola ali, ó. Eu achei que ia ter acerola. Tava com vontade de fazer um suco, mas ainda não tem. Olha que lindo. Teve uma época, gente, que entrou um formigão. Aqueles formigão que come, planta, que... Pelou, gente, o pé de limão. Olha que lindo que ele tá. Aí floriu todo de novo. Pelou, gente, essas arvinhas aqui que tava coisa mais linda. Pelou todas as galinhas dela. Olha. E pelou também a acerola. Fez até caminho. Tinha até caminho delas aqui, ó. Agora tá tudo viva de novo. Ó o mato como que tá, gente. Como cresceu o mato. Tava tudo seca. Uma vez eu mostrei pra vocês tudo seca. Olha que verde que tá. Agora tem que roçar, né? Mas essa chuvarada aí, ó. Ó, pra lá tá chovendo. Ó lá, pra Cosmópolis. Tá chovendo. A cacauzinha tá aqui, ó. Depois eu vou pegar. Pedi pro meu marido pegar essas mangas maduras pra mim. Agora deixa eu ir lá, né? Deixa eu comer a minha manga e continuar o meu crochêzinho. Pessoal, acho que foi... Se não me engano, acho que foi segunda-feira que eu mostrei pra vocês os moranguinhos. Gente, olha aqui o tamanho. Já tá maduro. Vou até tirar. E olha aqui também. Aqui atrás, ó. Olha isso aqui, gente. Quanto morango. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse morango. Vocês tão vendo aqui, gente? Tão tendo noção? Quanto morango? Olha. Que belezinha. Vou apanhar todos aqui. Eu ia esperar ver esse meu netinho no final de semana, né? Que ele gosta de pegar. Mas aí, no final de semana, acho que vai ter mais. Porque tem florzinha aqui. Deixa eu ver. Parece que eu vi florzinha aqui. Ah, não. É florzinha que já nasceu. Já os moranguinhos. Ah, mas tem moranguinho aqui ainda, ó. Moranguinho pequenininho, ó. Então, eu vou colher esses aqui agora. Vou colher e vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Os moranguinhos que eu peguei, ó. Belezinha. Vim mostrar aqui pra vocês, gente, uma mini vitamina que eu vou fazer. Uma vitamina no meu mini liquidificador. Coloquei aqui um pedacinho de manga, os moranguinhos e meia banana. Agora, eu vou colocar eles aqui. Vou colocar o leite e vou ligar e mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Coloquei um pouquinho mais de açúcar pra ver e mais leite. A bateria tá fraca. Tá fraca, tá fraca pra carregar. Ó, bem fraca. Tem que pôr pra carregar. Ó, ficou até no vermelhinho aqui, porque tá com a bateria fraca. Mas eu vou carregar ele e já volto aqui. Olha aqui, gente, ó. Ele encheu bastante, né? Porque eu pus mais leite. Ó, acabou na bateria. Aí, vou desligar. Olha aqui, gente. Deu um copo certinho desse aqui, ó. De vitamina. Ó, como que ele é dentro. Pra lavar, tem que tomar cuidado pra não molhar aqui, tá? Esse aqui eu comprei na Shopee. Vou agora tomar a minha vitamina. E beleza, né? Depois eu volto aí com vocês. Olá, pessoal. Tudo bem? Gente, olha que mato que tá o quintal. E não para de chover. Gente, olha a piscina. Não transborda, porque tem um negócio ali que sai a água, né? Mas olha ali, gente. Choveu a noite inteirinha. Ah, chuva forte mesmo. E hoje amanheceu assim, ó. Chuviscando também. E o mato continua ali. E quem ama essa chuva? Levanta a mão aí. Quem ama essa chuva? As plantinhas, né, gente? Olha lá, meu hibisco, gente. Que lindo. Abriu ali mais umas duas? Duas flores. Depois eu vou ali, na hora que parar de chover, eu vou ali mostrar de perto pra vocês. Olha lá que coisa linda, gente, ó. Tá com duas flores. E a minha flor do deserto. Continua ali, botãozinho lá em cima, que eu mostrei pra vocês ontem. Deixa eu puxar bem aqui pertinho pra vocês. Olha lá que fofinho. E as plantas amam, né? Quando parar de chover, a gente vai dar uma arrumadinha nos vasos. Tem que arrumar. Ah, e deixa eu mostrar ali, gente, a evolução da minha orquídea pra vocês. Ó, gente, vim mostrar aqui, ó. Olha aqui que tá crescendo. Que fofa, gente. Olha o tamanho da folha. Olha aqui o tamanho dessa. Vou até tirar uma fotinha pra quando ela crescer mais... Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia com muita chuva. Olha, muita chuva, gente. Ontem o dia inteiro, a noite inteira, amanheceu assim, ó. Amanhã os meninos queriam limpar o quintal, mas acho que nem vai dar. Olha a chuvarada. Muita chuva, gente. Minha cacauzinha tá ali. E hoje nós estamos como? Vamos faxinar a casa. Arrumar, organizar. Organizar, faxinar, né? E... Aqui tá. Deixa eu falar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui hoje. Hoje eu vou faxinar a casa primeiro, né? Depois, ó, nem abrir a porta da cozinha ainda. Tô fazendo aqui, gente, umas encomendas. Tem ali uma pronta, esperando chegar uns panos pra ir terminar. Ali uns panos separados também pra outra encomenda. Aqui em cima da mesa, outra encomenda. Então, a gente tá com bastante trabalho aí pra fazer. Mas primeiro, vamos faxinar a casa, né? Olha lá quanta louça da janta de ontem. E eu vou tomar café ainda, porque eu não tomei. E vamos agitar, né? Depois eu venho mostrar aí pra vocês o que que eu vou tá fazendo aí durante o dia. Tá bom? Gente, olha que coisa mais linda o meu hibisco. Olha, gente, dessa vez, ó, três flores. Olha que fofinho. E com um monte, ó, e pior que a gente só quebra aqui ainda. Um botãozinho abrindo ali e vários botõezinhos. Cadê? Lá atrás. Pra poder abrir aqui, ó. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo isso? Pensa que coisa linda. Muito fofinho. Merece uma foto, né? Esse aqui também, ó, secou algumas, mas tem florzinha ainda. Isso aqui nasceu, gente. Florzinha, coisinha mais linda. Não mostrei pra vocês. Mas tem aqui, ó. Olha aqui. Cheio de botãozinho. Esse aqui também, ó. Tá com bastante florzinha. Esse aqui também, ó. Minha... Esqueci o nome disso aqui. Flor do deserto. Tá linda também. E a minha roseirinha, mini roseirinha com botãozinho aqui, ó. Tempo de chuva. As meninas estão muito felizes. Deixa eu ver ali o meu... Ah, eu ia mostrar isso aqui pra vocês, gente. Olha que floração que tá isso daqui, ó. Tudo, gente. Olha isso aqui, ó. Cada gominho uma... Ó, cada gominho uma flor... Um... Um... Um buquezinho. Olha que coisa fofa. Ó. Aqui. Aqui. Cheinho de... Que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Muito fofinho, né? Esse aqui também tá muito lindo, ó. Com florzinha. Esse aqui, ó. Deu um monte de florzinha. Ah, esse aqui dá pra ver melhor aqui as florzinhas, gente, ó. Olha que coisa mais linda. Tem matinho. Matinho é o que mais nasce, né? As florzinhas. O atrovijão. Amanhã eu vou dar uma geralzona aqui nessas plantas. Ontem eu andei arrancando uns matinhos de algumas. Aí amanhã, sábado, eu vou ver se eu dou uma limpada também. Lá em cima é uma... 11 horas. Só que acho que ela tá bem feinha. Eu vou tirar aquele vaso de lá e vou comprar mais 11 horas pra pôr ali. Não sei o que aconteceu. Vamos ver os moranguinhos. Vamos ver os moranguinhos. Tem alguma coisa aqui? Ó. O moranguinho aqui. Aqui. E tá com florzinha aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar aqui algo pra vocês. Ó, gente. Isso aqui, ó. Lembra que tava ali na lavanderia? Eu plantei... Não, ó. Plantei, ó. Tá com três folhinhas, ó. Olha que lindinho. Esse aqui, ó. É o mesmo desse. E esse aqui ainda meu marido não trouxe ainda pra mim. Ah, ó. Como que chama, gente? O ganchinho pra gente pendurar. Olha aqui. Que lindo, gente. Que lindo esse aqui, ó. Mais um galinho aqui e mais um galinho do lado de lá. Então, vamos lá na faxina agora. E esse daqui fica aqui depois pra arrumar uns vasinhos maiores. Minha babosa. Esse aqui também é bonitinho. Esse aqui eu comprei o ano passado, ó. Pra enfeitar no Natal. Esse ano preciso arrumar um vaso melhor, né? Pra pôr. Pra gente enfeitar novamente. Pessoal, olha... Olha só, gente, o tempo. Agora sabe que horas são? Meio-dia. E olha a chuvarada que tá vindo aí, gente. A Cacauzinha tava caçando, não sei o quê, né, Cacau? O que você tava caçando? Os bichinhos? Olha lá. Passarinho, cantando, tudo cantarolando. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Olha lá. Gente, vocês escutaram? Olha isso. Meu pai amado. E eu tô aqui, gente, como... Ai, gente do céu. Olha. Que chuvão e quanto trovejão. E eu tô aqui, ó. Vamos entrar, né, gente? Porque uma vez deu um raio aqui, caiu aqui em casa. Queimou um monte de coisa. Isso aqui, ó, foi um dos que prejudicou até o dia... Tá ali ainda, ó. Pra arrumar. Desde quando deu um raio aqui em casa, queimou várias coisas. Queimou várias coisas. Tivemos bastante prejuízo. E hoje tá esse tempão assim, ó. Olha que a chuva tá pra cá, ó. Hoje, ó. Oi, pessoal. Olha aqui quanta chuva. Tá chovendo aí onde você mora também? Olha aqui, gente. Com trovão. Trovejão. Olha isso. Vocês têm medo, gente, disso? Eu tô aqui, ó. Filmando pra vocês. Mas... E faxinando a casa. Vamos lá ver o que eu tô fazendo aqui. Ó. Faxinando. Faxinando. Ó, já pus o banheiro aqui de molho. Agora esperar, passar o tempão aí pra gente ligar a mangueira pra enxaguar o banheiro, né? Não tem condições isso aí. Foi esse tempão de chuva. Vamos encerrar aqui pra gente poder dar continuidade, né? A faxina senão não termina hoje. Oi, gente. Terminei aqui a minha faxina. Fechei a porta da sala. Porque... Pra... Tava pingando, né? Chuviscando aqui. Então, já fechei. Deixei aqui. Olha aqui o que eu fiz, gente. Peguei aqueles dois... É... Cone de barbante. Que esvaziou. Acho tão bonitinho. Fiquei com dó, gente. De jogar. Um é da B&B. E o outro é da Yorohoma. Aí eu deixei ali. Coloquei as minhas florzinhas, né? Que eu uso pra tirar foto aí dos tapetes. E tá assim, gente. Tudo limpinho. Minha... Minhas encomendas ali dentro da caixinha pra fazer. Aquela ali que eu tô terminando. É uma encomenda também. E tá assim, ó. Tudo limpinho. Pus esse tapetinho branco hoje. Às vezes você vai e fala... Nossa, ele chovendo e tapete branco. É, gente. Não suja, não. É que a entrada da chácara aqui é grama, pedrisco. Então, não... Não dá tempo de sujar. Aí lá dentro também tá tudo arrumadinho. O banheiro também tá limpinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tudo arrumadinho também, ó. Deixei assim tudo limpinho. E agora vamos limpar o quê, gente? A cozinha. Cozinha que tá... Que vai demorar um pouco por causa da luz saiada que tem pra lavar. Aqui uma roupinha que eu recolhi do varal. Olha lá. Aquelas luz saiadas lá pra lavar. Mas vamos lá, né? Daqui a pouco a gente termina. Prontinho, gente. Terminei minha faxina. Olha aqui tudo limpinho. Hoje troquei as toalhinhas. Pus vermelha. Esse joguinho de toalhinha meu aqui, gente, faz tantos anos que eu tenho, ó. Ela é um caminho de mesa. Que era na minha mesa de... Seis cadeiras. Que eu tinha, né? Na outra casa. Aí... Acho que eu não lembro se eu usei ela aqui nesse balcão. Aí resolvi colocar ela aqui hoje. A pequenininha ali. A imagem pra vocês tá meia desfocada, meia sem cor. Aí coloquei esse aqui também, ó. Que foi feito aqui. Essa era uma amiga minha que fazia. A gente trocava. Ela... Eu dava crochê pra ela. Tapete, essas coisas. E ela fazia essas toalhinhas pra mim. Hoje ela faz tapete, né? Hoje ela vende também. Mas a gente trocava. Eu não gostava de fazer toalhinha. Aí eu comprava linha. Dava pra ela. Ela fazia. E aí eu fazia. A gente trocava. Aí eu fazia tapete. Aí coloquei esse aqui, ó. A tapetinha de... De... Tecido. Esse joguinho aqui faz tantos anos, gente. Eu mandei fazer antes de construir essa casa. Quando tava começando a construir. Eu comprei esse joguinho vermelho aqui. Que tá no chão. Pra minha casa, minha cozinha vai ser vermelha e branca. Aí mandei fazer. Ficou guardado até terminar a construção. Aí eu tenho foto no meu Face. Quando começou a construção dessa chacra. Da casa. Montando os móveis. Tudo. Aqui, ó. E é uma lembrança bem legal. Toda vez que o Face mostra pra mim aquele álbum. Eu compartilho no... Compartilho ele. Aí terminei, gente. Ó. Tá tudo limpinho. Olha só, gente. A piscina quase transbordando, ó. Bem... E choveu, gente. O dia inteirinho hoje. Deixa aqueles panos ali que eu vou pôr embaixo da porta. Agora eu vou fechar aqui. E vou agora tomar um banho. E não vejo a hora, gente. Sentar ali pra terminar minha encomenda. Começar a fazer minhas coisas. Depois eu volto com vocês. Música Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns ao seu lado Um novo por vir Que a vida lhe seja Um eterno sorrir É benção É benção É benção sobre benção É benção É benção É benção sobre benção Milagre Uhul Joãozinho Ê Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui encerrar esse vlog Como eu faço todos os domingos Só que agora já é uma madrugada Então eu espero passar Quase a hora que eu for dormir Que eu venho aqui gravar o finalzinho pra vocês aí Gente, eu tô com tantas coisas pra fazer Eu vou ter umas encomendas pra encerrar Essa semana Pra terminar essa semana Tem até aqui, gente, ó Uma produçãozinha Vendi uns tapetinhos desse daqui Que era Umas cores que tá ali em cima E aí minha cliente viu meu vídeo E perguntou se eu tinha Daí eu falei que não Mas aí ela perguntou se eu podia fazer pra ela Daí eu tô fazendo Mais dois E ela comprou mais alguma coisa Que eu vou estar mandando junto E... Então essa é a minha produção aqui Que eu tenho que terminar isso aqui Essa semana Tudo isso aqui Tem que terminar ali uns panos de prato Que tá ali separado também Alguns ali dentro daquela caixa Mais uns que tem aqui Que eu tô esperando chegar, né Uns panos pra eu pegar Falta acho que quatro dessa encomenda E mais dois ali pra uma cliente também Gente, é um monte de coisa pra fazer essa semana Daí pra semana que vem Eu já fechei uma encomenda grande De panos de prato A maior encomenda Que eu já fechei até hoje De panos de prato Aí essa encomenda eu vou pegar ela agora Até o final do ano Até o final do ano Até eu comentei com a minha cliente, né Essa que encomendou aí Os panos de prato Que... Eu falei pra ela Que eu não vou dar conta De entregar tudo pra ela Até o final do ano Porque eu entro de férias Dia 20 de dezembro E volto só na segunda semana de janeiro Isso pra mim, gente Que nem tem muita gente Que acha besteira, né Falar assim Ah, entrar de férias do crochê Entro sim, gente Eu entro Eu paro com tudo De crochê Só fico nas vendas Das minhas pronta entrega Aí eu vendo Agora pegar uma agulha Pegar uma linha Ficar fazendo crochê Eu não faço Pera aí Eu vou virar a câmera aqui Pra gente conversar um pouco Oi, pessoal Não repara não Que a pessoa tá aqui, ó Sem maquiar Sem nada Tô com roupa de dormir Já tô de pijaminha Né? E é o seguinte Deixa eu contar aqui algo pra vocês Que eu tava falando ali Eu, gente É... Eu tava falando pra vocês Que negócio de eu tirar férias, né? Todo ano Eu não lembro quando que eu comecei Com o negócio de tirar férias Mas todo ano Dia 20 de dezembro Eu gosto de parar Com o crochê Por quê? Até o Natal Dia 25 Eu tenho várias coisas Que eu quero fazer Às vezes eu quero Arrumar alguma coisinha Aqui em casa Quero ir passear lá Sei lá Na avenida, né? Que as lojas Ficam abertas até 10 horas Quero ir pro Sóco Dom Pedro Que eu gosto de ir lá também Então Se eu pego Encomenda Ou pego Algumas coisas Pra eu ficar fazendo Aí eu fico aí Atarefada Não consigo fazer nada Então Eu peguei isso pra mim Todo dia Eu trabalho Faço crochê Até As suas encomendas Até O dia 20 Quando chega dia 20 De dezembro Eu paro Deixa eu arrumar aqui Porque às vezes O cabelo fica tão estranho Aí dia 20 Eu paro Né? Dedico a outras coisas E volto no dia Na segunda semana De janeiro Por que na segunda Semana de janeiro? Porque a primeira semana Né? A gente vai Colocar a casa em ordem As coisas em ordem Às vezes eu viajo Também Né? Talvez Eu vou viajar também Depois do ano novo E Fica aí um final de semana Fora Então Aí eu volto Na segunda semana De janeiro Aí a gente volta Renovada Começa a fazer coisas novas Com ideia Descansada Às vezes fala Ah, mas cansa Fazer crochê? Cansa, gente Cansa a mente É Você fica tão dedicado A encomenda A pronta entrega Que você não quer fazer mais nada Você quer só ficar no crochê No crochê E eu Pelo menos eu sou assim Então Eu trabalho A semana inteira Né? No crochê Só no domingo Durante o dia Já falei pra você Que no domingo Durante o dia Pessoal Tive que dar uma paradinha aqui Mas Já tô aqui de volta Então é o seguinte Que nem eu tava falando pra vocês Né? Aí Eu Paro, né? Às vezes Eu vou viajar E tal E aí a gente volta Com novas ideias Começa produzindo Que nem o ano passado Gente Eu vou contar algo pra vocês Em dezembro Deixa eu tomar uma aguinha aqui Em dezembro Do ano passado Eu fiz muitos panos de prato No final do ano E teve muitas clientes minha Que queria Eu falei isso em alguns vídeos Queria muitos Jogo de banheiro Jogo de cozinha Essas coisas aí Eu não tinha Até uma dica Que eu dou pra vocês aqui Que faz crochê Que também Quer descansar um pouquinho Aí você fala assim Ah, mas eu tenho canal Tem que ficar gravando vídeo Grava outras coisas Não precisa ser só o crochê Eu mesmo Meu canal é um crochê E um pouco de tudo Eu gravo de tudo aqui Agora tem gente Que tem canal de crochê E tem medo de gravar outras coisas E achar que as pessoas Não vão se interessar Mas tem público Pra todos os gostos Todos os vídeos Eu falo isso Por experiência própria, tá? Então, mas cada uma Faz do canal aí O que tem que fazer O meu canal é disso E eu Quando eu não tenho crochê Eu posto outras coisas Essa semana Eu peguei pra fazer uma faxina No meu Closet, né? Lá no meu quarto Eu limpei uma parte Essa semana agora Eu vou Fazer outra coisa E vou colocar no canal E fora o vlog da semana Que eu vou Gravando aí a semana inteira Um resuminho Do que eu faço aí Durante os dias E eu vou colocar no canal, né? O dia que eu não tiver crochê Com certeza vai ter vídeo aí De Balando e encomenda Vai ter as minhas Minhas As plantas entregas Que eu vou estar vendendo Então eu vou ter vídeo Né? Nunca deixei de ter vídeo Pode ser que não tenha Todos os dias Que nem eu posso De segunda À sexta Às vezes De sábado Um vídeo extra Que eu coloco Mas fora isso aí Eu Eu sempre tenho Os meus vídeos E eu vou É Nas férias Eu vou continuar Fazendo live De segunda-feira, tá? Então Fiquem atentos aí E eu tô, gente Então nessa semana Que nem eu falei pra vocês Essa semana Eu peguei Eu peguei Uma encomenda grande De pano de prato A maior De todas Até hoje Eu não vou falar Quanto aqui Mas o que que eu quero fazer Conforme eu for fazendo Eu vou postando Os vídeos Pra vocês Aí eu vou pôr Primeira parte Segunda parte Eu vou fazendo assim Fala aí Se vocês gostariam De estar vendo aí A minha produção De pano de prato Que eu vou ficar Muito tempo fazendo, viu? Eu até comentei Com a minha cliente Essa semana, né? Minha cliente Ela Ela é de fora E Ela Eu comentei Com ela Que Pela essa quantidade De pano Que ela pediu pra mim Que eu não ia Conseguir entregar Tudo pra ela Esse ano Eu falei pra ela Assim, ó Eu vou Eu tenho Até expliquei pra ela Que essa semana É uma semana Que eu vou Terminar as encomendas Que eu tenho Então, essa semana É dedicada Só a terminar O que eu tenho aqui Pra fazer São alguns panos De prato Tapete Que eu mostrei aqui Pra vocês Tem uma outra Ali na mesa Que eu terminei hoje Amanhã Só falta um arremate Pra fazer nela Que eu vou fazer amanhã Depois vocês vão ver O vídeo aí também Então, eu vou terminar Isso aí Toda essa semana Aí, dessa cliente A partir Da semana que vem Pode ser que eu Encerre essa aqui Antes e já comece a dela Aí, eu falei Falei assim, ó Eu entro de férias Ela falou Não tem problema Ela falou Vai fazendo O que você conseguir Até o dia 20 Sem entrar de férias Não tem problema Você vai fazendo aí É uma cliente Assim, ela Que É uma cliente Gente, como que eu Posso dizer pra vocês Que valorizou O meu trabalho O meu preço Ela Faz crochê também Ela falou Inclusive, ela também Comprou, né Uns panos lá do Silvio E ela Só que ela Pediu pra eu fazer Ela falou Que gostou demais Dos meus panos E pediu pra eu Fazer pra ela Não os que ela Comprou Ela vai fazendo Aos poucos, né Ela revende, né Os panos E ela vai fazendo Aí ela A pessoa que Ela viu um vídeo Que eu postei Falando do meu preço Quanto que eu vendo Meus panos Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Falando aí Sobre os meus panos Tá, gente Quem quer Quem quer que eu faça um vídeo Falando por quanto Que eu vendo Qual que é o tipo Do pano Que eu faço Qual é o tipo De barradinho Que eu faço Eu vou fazer um vídeo Explicando direitinho Pra vocês Como que eu faço Como que Eu produzo Os meus panos Tá bom Então eu queria Então Deixar aí pra vocês Essa semana Vai ter Vlog de Eu vou continuar Né O vlog Eu fiz o primeiro vídeo Que foi da faxina Preciso Além dessa encomenda Gente Que eu vou fazer Eu tenho Algo pra fazer Na minha casa Também Que eu tenho que fazer Até Até o dia 20 Depois do dia 20 Gente Eu não quero Ficar Com limpeza Desencostando as coisas Essa faxina normal Que nem eu mostro Pra vocês Toda semana Eu não quero Ficar limpando Dentro de nada E organizando nada Só Por fora E lógico Que eu vou manter A faxina normal Que é lavar Minha cozinha Toda semana Limpar meus armários Por fora Toda semana Mas isso Que eu vou fazer Durante esse mês Até o dia 20 De dezembro É uma organização Bem profunda De dentro De tudo Aqui em casa Dentro dos armários Dentro das gavetas Dentro do guarda roupa E junto Com essa organização Eu vou estar Fazendo A encomenda Da minha cliente Então eu fiquei Só com ela Até O final do ano Agora Tá Eu quero ver Se eu consigo Produzir vários panos Pra ela E até Antes do Natal Pra ela poder Tá vendendo também Né E com certeza Não vou conseguir Entregar tudo Aí a gente Come É Da continuidade A hora que eu vou Estar de férias Mas Eu vou Produzir o máximo Que eu puder Pra ela Então a pessoa Que valorizou O meu trabalho O meu preço Ela viu O meu vídeo Ela ligou Pra minha casa Daí eu passei O número Do meu WhatsApp Nós conversamos E ela Já me Na hora Comprou uns panos Que eu tinha Pronta entrega E já Fechou comigo A primeira parcela A primeira parcela Dos panos Gente É assim Uma bênção De Deus Tá Deus Ele Tem assim Visto As coisas Que as pessoas Vistam A minha Honestidade O que eu sou Deus tem visto Isso em mim E ele E ele me honrou Começa Encomenda Então é algo Assim que É Só agradecer A Deus Só agradecer Que Eu não Não quero Comentar nada Sobre Essas coisas Aqui Mas Deus Me honrou De uma maneira Tão grande Que depois Vocês vão ver Aí os meus No decorrer Dos vídeos A bênção Que Deus Me deu Através Dessa cliente A Encomenda Que eu vou fazer Para ela Então eu queria Encerrar esse vlog Vim aqui Para ter um papo Com vocês Um pouquinho E Falar aí Para vocês Que vale a pena Tá gente Tá fazendo Suas encomendas Se puder Tirar umas férias Também Final do ano Curtir a família Fazer coisas Que você não faz Aí porque Não tem tempo Tem que trabalhar Tem que estudar Tem que Fazer crochê Tem que Tira um tempinho Mesmo que você Tenha canal Posta vídeos Do seu passeio Da sua viagem Arrumando a sua casa Festa de natal Família Grava aí Não fica Não é porque Aí eu faço crochê Eu tenho que postar Só crochê no meu canal Porque senão Ele vai cair Dá um tempo Tá gente Tem que ter Dá um tempo Para nós Porque não adianta Não é correr 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 Contra o tempo Depois nós ficamos Doença E aí nós Tem que parar De vez Com tudo Então um conselho Que eu dou Para vocês Pega leve Pega umas férias Principalmente Final do ano Né E eu tenho Certeza Que você vai Voltar aí Com toda a garra O ano passado Que nem eu estava Falando para vocês Eu perdi Eu perdi Muitas vendas De outras coisas Porque eu fiquei Muito nos panos De prato Eu fiquei Eu não Eu não Como é que fala Eu não Não consegui Eu não sei Por que Pera aí Nossa gente Deu uma tosse em mim Agora que eu tive que Tomar uma água Aí o que que aconteceu Eu não soube Dividir as coisas Soube fazer encomenda Fazer pronta entrega Eu fiquei Só na Na encomenda Só que daí Esse ano De 2024 Quando eu voltei A trabalhar Primeira coisa Que eu fiz Eu acho que eu tenho Aqui no canal Um jogo de cozinha Foi a primeira Coisa que eu fiz Um jogo de cozinha Depois eu fiz Jogo de banheiro Jogo de cozinha Jogo de banheiro Eu tenho aí Só que o meu jogo De cozinha Acabei de fazer Postei e vendi Aí eu Eu tenho aí Vários jogos de cozinha Que eu fiz Vendi Acho que uns Três esses dias Mas já fiz Alguns pra repor Fiz outro pra repor Tenho vários jogos De banheiro Tenho suplás Tenho caminho de mesa Tenho várias coisas E o ano passado Eu não tinha Então esse ano aí Eu aproveitei Pra fazer várias Pronta entrega Enquanto eu não tinha As minhas encomendas Então eu peguei Lasquei a lenha aí Pra poder Produzir E produzir bastante Então eu tenho Bastante coisa aí Aí quando eu Paro de trabalhar Com crochê Aí eu fico só Nas vendas Publicando As minhas coisas Que eu tenho Tem várias coisas aí Que as pessoas Estão já perguntando Estão já perguntando Valor Então já tá um pouquinho Aí encaminhado Só esperar aí As pessoas fechar Pra gente tá fazendo Os videozinhos aí De pronta entrega Vendidas Tá bom? Então ó Beijos pra todos Espero vocês na live Hoje Às 20 horas da noite Tá bom? Então Fiquem com Deus E até a live E até a live E até a live